Um pedreiro, olha essa história também. Atenção, pais, mães, todo mundo. Esse cara foi preso, gente, suspeito de estuprar um menino de apenas 12 anos em Cariacica. Suspeito nega o crime, tá? Mas a gente vai entender e vai ver todos os lados da história. Balança. Um menino de apenas 12 anos, diagnosticado com espectro autista, teria sido vítima de estupro em Campo Grande, Cariacica. Ele passou por atendimento médico no Hospital Infantil, em Vila Velha. Os exames mostraram que ele está com uma irritação incomum em uma parte íntima do corpo. Segundo o depoimento da avó do garoto, uma mulher de 53 anos, o crime teria ocorrido no período da tarde desta segunda-feira, quando ela saiu de casa para deixar a neta mais jovem, mais nova na escola. Quando ela retornou para a residência, ela percebeu um comportamento estranho por parte do neto. Ela descobriu que o garoto estava com vermelhidão e também irritações nas partes íntimas do corpo, conversando com o menino. Ela descobriu que o garoto teria passado por uma violência sexual. O menino detalhou exatamente o que teria ocorrido e ainda apontou o suspeito deste crime, um vizinho, um pedreiro de 46 anos. O exame feito no hospital foi acompanhado por socorristas do SAMU e policiais militares, que atenderam a ocorrência. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional na manhã desta terça-feira. O pedreiro afirma ser inocente. Ao ser interrogado pela polícia, ele disse que no início da tarde desta segunda-feira não estava em casa por conta de um compromisso na rua. Quando retornou, viu que o adolescente estava na residência dele. Ele perguntou ao menino o que ele fazia no local, não ficou esclarecido e pediu para que o garoto saísse da casa dele. E foi exatamente isso que aconteceu. Posteriormente, ele decidiu sair de casa para fazer compras. Nesse meio tempo, ele descobriu com vizinhos o que teria ocorrido lá no local, de que o garoto teria sido vítima de estupro de vulnerável. Quando retornou para casa, não havia mais ninguém. No período da noite, a polícia militar apareceu e ele foi encaminhado à delegacia regional de Cariacica. O homem detido foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável. Ele nunca teve passagem no sistema carcerário do Estado, de acordo com a Secretaria de Justiça. Averiguando todas as informações para descobrir o local exato onde o crime teria ocorrido e também como que o suspeito teria se aproximado da vítima, a polícia militar recebeu a informação de que o pedreiro e a avó teriam tido um relacionamento amoroso bem breve, em dois encontros. Posteriormente, essa relação foi rompida no último domingo. Essas e outras informações são investigadas pela polícia civil. Por telefone, a avó do adolescente informou que aguarda a conclusão de um laudo médico da polícia civil, que comprove o estupro. A avó do menino disse na ligação telefônica que daria entrevista. No entanto, não apareceu no local marcado e não foi localizada novamente.